E olha só, podemos estar aí diante de mais uma tendência no mercado das criptomoedas Altcoins de inteligência artificial estão bombando Este é o começo do próximo mercado de alta No episódio dessa semana do The Market Report Os especialistas residentes do Cointelegraph discutem altcoins de inteligência artificial O que são e se podem nos levar ao próximo mercado de alta Então nós tivemos aí, na verdade, várias tendências que vieram no mercado Primeiro a gente teve, no mercado cripto eu falo, tá? Primeiro a gente teve, em um momento, em determinado momento, o Bitcoin Depois a gente teve aí a questão dos contratos inteligentes, né? Smart Contratos, enfim, que foi inaugurado com o Ethereum Daí depois a gente passou a ter moedas atreladas a blockchain games, a NFT, DeFi Enfim, foram várias e várias tendências que o mercado cripto teve E muitos fatores indicam que a próxima tendência agora São moedas atreladas à inteligência artificial Só que, só que, embora o pessoal já esteja falando Ah, essa é a próxima tendência, não sei o que, isso daí é o que vai bombar Vai ser o próximo hype que vai haver nesse mercado Ainda assim, o Bitcoin continua sendo rei Por quê? O Bitcoin é quem define o padrão do mercado Então a gente pode ver, moeda ou outra, vez ou outra Valorizando-se ou tendo algum destaque em relação a alguns aspectos Mas não tem como nenhum ativo ter uma alta de médio e longo prazo Se o Bitcoin estiver em baixa Porque o mercado todo obedece o Bitcoin Como e ainda utilizando-se de uma oscilação Que seria até mesmo oriunda Dentro do mercado tradicional De algo como uma alavancagem Então o Bitcoin sobe um pouco As altcoins sobem muito O Bitcoin cai um pouco As outras criptomoedas caem muito Então, a gente pode ver uma próxima tendência De moedas atreladas à inteligência artificial Sim, e eu acredito que sim Mas, sem alta do Bitcoin ninguém vai subir não É igual o Capitão Nascimento Não vai subir ninguém, não vai subir ninguém É assim que o Bitcoin faz em relação ao resto do mercado Quando e se uma outra moeda passar à frente do Bitcoin Dentro do nicho criptomoedas Em relação ao volume de mercado Em relação à quantidade do dinheiro Que está projetada em determinado ativo E outra passar à frente Aí a gente já pode ver outras questões Em relação a esse mercado E esse tipo de coisa pode acontecer Mas até o momento Um descolamento das altcoins perante o Bitcoin É algo muito improvável Para o atual momento E esse tipo de coisa pode acontecer E esse tipo de coisa pode acontecer